Bom dia pessoal, continuando aqui com o projeto Tudo Vira Vaso, projeto este criado pelo canal Márcia Neves Eu e Deus. Eu vou tentar mostrar rapidinho porque eu tenho muitos vasos, muitos objetos que viraram vaso. Essa galinha era um objeto de decoração da cozinha, tem um ripsales aí, esse sapatinho, tem essa suculenta, esse aqui era decoração, esse aqui também essa floreira, esta vaquinha também decorava a cozinha, esse aqui também, este também, tudo virou vaso. Este também, este aqui era de pôr sobremesa, como eu não usava ele, virou um vaso. Esta bacia plantada esta flor de maio, esta bombona também de água plantada esta flor de maio. Aqui eu tenho essa composição que eu fiz aqui, desses potes de achocolatado, plantado essas cravinas. Esse aqui era um abajur. Olha aí, tudo vira vaso. Aqui também achocolatado. Ali eu tenho aquele cacto, nesse pote de amaciante, pote de sorvete, de amaciante, potinho de cozinha, que vira vaso. Ali tem mais outro pote que era de amaciante. Esse aqui também era um pote. Vamos ver mais alguma coisa. Esse aqui também era uma bombona de água. Lá também, olha ali. Tudo isso aí, virou vaso. Aqui mais um de amaciante. Esse aqui, era um balde que virou um vaso. Ali em cima, esse cachepô era uma cama que meu marido desmanchou e transformou nesse cachepô, vaso para minhas flores. Uma telha, que virou vaso, minhas falhanópsis. Aqui eu tenho outro cachepô, feito também da cama, que virou vaso. Pet, com essas falhanópsis. Aqui é de garrafão, tem essas orquídeas, tenho este. Aqui é uma latinha. Virou vaso. Chaxim. Aqui eu tenho mais, ó, de garrafão. Tenho vários. Bacia, ó, de garrafão. Pet. Tenho bastante. Sapato. Ali tenho mais um sapato. Ó. Potinho assim. Este. Esta lata. Este aqui era um objeto de decoração da minha sala. Tinha um arranjo de flor, virou vaso. Este aqui era de essa carne. Que levam, acho que para acampar, né? Virou um vaso, a gente não usava. Hum, deixa eu me ver mais. Aqui, potinho de sorvete. Virou vaso. Esses três vasos aqui também eram de decoração. Eles são vaso, mas eles não eram para plantar suculenta. Viraram vaso de suculenta. Este aqui, feito de conchinha, virou um vaso. Uma bacia. Pote. Latinha. Bombonas de água. Que viraram vaso. Panelinha. Outra bombona de água. Esse ali também era de decoração. Esse ali também era de decorar a cozinha. Virou vaso. Esse aqui de amaciante. Estou com essa linda plantinha aí. Estou com essa linda plantinha aí. Gente, olha só para isso. Eu nunca vi essa suculenta. Se alguém souber o nome, por favor, me deixe nos comentários. Ela é bem peludinha. Parece um sedum. Mas eu não sei o nome. Bom, vamos rápido que eu tenho muito. Esses pneus viraram vaso. Esta bacia virou um vaso. 11 horas. Olha para isso. Quanto que está linda essas rosas. Ali eu tenho outra bacia. Eu tenho essa orquídea epidendro. O que mais? O que mais? Esse aqui também era um objeto de cozinha. Virou um vaso. Pote de amaciante. Esse aqui era uma pia de banheiro. Que eu plantei essas 11 horas. Não dá nem para ver. Mas era uma pia que eu encontrei na rua. E plantei as 11 horas. Virou o vaso. Vamos ver. Esses aqui potes de amaciante. Eu tenho que mudar essas 11 horas. Viraram vasos. Equador de café. Tenho dois. Aqui tenho mais um. Aqui virou o vaso. Ali tenho mais uma bombona de água. Aqui virou o vaso. Bolsa. Mais bolsa. Necessaire, na verdade. Aqui são tudo bombonas de água. Que elas nem estão aparecendo aí. Porque a 11 horas tomou conta. Viraram vaso. É, esses pneus. Ó, viraram vaso. Todos esses pneus aí da parede. Aqui eu tenho uma... Uma forma. Que eu plantei 11 horas. Virou vaso. O pote de queboa. Então, pessoal. Deixa eu dar uma visão aqui do meu jardim. Olha. A gente pode reaproveitar muita coisa. Muita coisa. Ah, tenho mais. Essas xícaras aqui, ó. Ó. Eu mudei essas 11 horas. Recente. Coloquei todas as branquinhas. Elas ainda estão em recuperação. Virou o vaso. Tenho esta... Esta... Ó, é uma cuia de chimarrão. Virou o vaso. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa. Aqui virou o vaso. Os tronquinhos. Então, eu acho que eu mostrei tudo. Agradeço a todos que assistiram esse vídeo até aqui. E eu quero convidar mais alguns canais. Para cumprir este desafio. Vou convidar o canal Silvana. Eu amo a vida na chácara. O canal Betina Plantas. O canal Celebrando Verde. O canal Plantas da Zumira. E o canal da Janis Domingos. Estão convidados. A mostrar tudo o que vocês têm. Que virou o vaso. Olha lá. Mais uma telha. Uma orquídea. E eu me despeço. Convido a vocês passarem no canal de todas essas meninas. No canal da Marcia. Quem criou esse lindo projeto. Convido vocês a passarem nesses canais. E me despeço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.